Oi gente, seja bem-vendo, bem-venda no canal Pierre Portuto. No vídeo de hoje, gente, eu trouxe uma nova receita pra você que tem tipo esses doentes que eu vou falar agora. Eu vou ajudar vocês a curar essa doente. Pode crer, gente, essa receita vai ajudar vocês demais, entendeu? É só com só dois ingredientes que vocês vão fazer essa receita, gente. Pra você que tem diabetes, colesterol, entendeu? Eles são pressão alta. Eles são pro tipo homens que sempre tem briga no relacionamento com a mulher deles, entendeu? Que não conseguisse dar nada em cima da cama, entendeu? Essa receita vai ajudar vocês demais. Pelos vocês homens, tô falando pelos homens agora, homens, entendeu? Pedra na vesicula, entendeu? Pedra na vesicula. Você que tem pedra na vesicula, que tem problema rins, entendeu? Pode fazer essa receita todos os dias, entendeu? Depois, durante duas, três semanas, se você não achou resulta, pode ir votar lá no hospital, entendeu? Pode procurar médico, porque essa receita é muito forte, gente, entendeu? Pode procurar médico, porque essa receita é forte demais. Mas pra você que tem diabetes, colesterol, entendeu? Pressão alta, pedra na vesicula, entendeu? Pode fazer essa receita, gente. Vocês vão me agradecer. Pode crer, portanto, a fazer essa receita hoje mesmo. Depois, vocês podem deixar comentário, me fala como essa receita te ajuda, entendeu? Pode me pedir mais receita, porque nesse canal eu vou ajudar todas vocês. Nesse canal vocês vão encontrar vídeo, receita, comida, entendeu? Culinária, receita, remédio pra tratar doente, entendeu? Vai ter bastante vídeo tratamento aqui, entendeu? Bastante. É por isso que você, se você ainda não inscreve nesse canal, inscreve mesmo. Inscreve hoje, inscreve e compartilha esse vídeo com amigo, amiga, parente, entendeu? Eu agradeço a todos vocês que já inscreve no canal e você também que ainda não inscreveu. Eu creio que vocês vão escrever, entendeu? Essa receita, eu sei que vocês vão adorar. Vocês vão adorar essa receita, gente. Faz, vai lá, faz, vai lá, faz um teste. Nem se fosse, tem vocês que não acreditam. Vai lá, faz um teste. Fazer um primeiro dia, segunda, até terça. Depois você me fala. Deixa comentário, me fala como... Ok, gente, eu não vou falar muito, entendeu? Eu não vou falar muito. Eu vou só pedir a todos vocês, assiste esse vídeo até o fim, entendeu? Assiste até o final. Se vocês não assistem até o final, vocês não vão conseguir, entendeu? Pra fazer essa receita direitinho, entendeu? É por isso que eu te pedi pra assistir o vídeo até o final. Compartilha esse vídeo, compartilha, inscreve no canal pra vocês não perder nenhum vídeo que eu vou postar nesse canal. Porque nesse canal vocês vão encontrar bastante vídeo, vídeo culinário, vídeo receita, tratamento, entendeu? Inscreve no canal. Ok, gente, vamos começar. Se vocês não tem essa máquina na casa de vocês, que é processador, não tem problema. Você tem liquidificado, vocês vão usar liquidificado, entendeu? Que é bem simples. Só não esqueça, vocês não vão usar água, bastante água. Você sabe que o salsão vai dar água dele, maçã verde, entendeu? Se você quer colocar um pouquinho de água pra não dar problema no liquidificado que vocês vão usar, entendeu? Vocês vão adicionar só um pouquinho de água, entendeu? Não é muito. Um pouquinho de água só pra não dar problema no liquidificado que vocês vão usar, entendeu? É por isso que vocês vão colocar um pouquinho de água. Mas se puder, se vocês têm um processador, nem precisa pôr água, entendeu? É só isso, gente. Depois deixa bater, entendeu? Curra ele, bebe. Vou fazer durante duas semanas, três semanas, entendeu? Até um mês. Depois, se vocês não acham resultado com essa receita, pode procurar médico, entendeu? Pode procurar médico porque tem problema. É grave, é sério. Vamos lá, gente. Assiste o vídeo até o final. Até o final, gente. Compartilha. Inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo, gente. Vamos lá. Vamos assistir junto até o final, gente. Eu não vou falar muito. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto